Olá a todos, o meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADN Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E hoje, especialmente hoje, nós vamos falar sobre quanto ganha um administrador. Olha só, deixa eu te explicar uma coisinha primeiro. Aí nos vídeos, muita gente pergunta, é Alan, quanto ganha um administrador? Qual é a média salarial de um administrador? E blá 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 blá. Sinceramente, eu acho que essa é uma das piores perguntas para se fazer sobre a administração. Quanto ganha um administrador? Não interessa quanto ganha um administrador. Por que não interessa? Porque o administrador pode fazer qualquer coisa. Não posso dizer quanto ganha, existe uma média, não posso. Tem administrador que ganha mil reais por mês, administrador que ganha cinco mil, tem administrador que ganha dez mil, tem administrador que ganha cem mil. Por que? Porque tudo depende do que ele administra. Então, não tem como você dizer, porque é como se você pegasse profissão de administração e jogasse ela numa faixa onde todo administrador ganha aquilo ali, quando na verdade não é assim. Entendeu? Por exemplo, eu que tenho meu próprio negócio, ganho o que meu negócio faturar. Você, que você é outra pessoa, que trabalha de assistente administrativo, vai ganhar um valor irrisório, vai ganhar pouco, vai ganhar mil, mil e pouco. Agora, se a pessoa administra um banco, aí já vai ganhar mais, muito mais, né? Ou se a pessoa é um administrador de uma grande empresa. Você sabia que, na época que o Google foi lançado, eles chamaram um administrador para o mercado de ações se sentir mais seguro com o Google? Foi necessário que eles chamassem o administrador de fora, para que aquele administrador passasse credibilidade para o Google. E esse administrador ganhava uma fortuna, por meio que o salário dele era uma fortuna. Então, como eu vou te dizer quanto é que ganha o administrador? Não tem como dizer. O que eu prefiro que você pense é... Por exemplo, as pessoas falam, perguntam, quanto ganha o administrador com uma intenção na cabeça. Qual é a intenção? Se ganhar bem, talvez eu faça administração. Ah, se ganhar um pouquinho, eu não vou fazer, não. Então, você está fazendo administração pelos motivos errados. Você quer ser um administrador pelos motivos errados. Se você for fazer um administrador porque você quer ganhar dinheiro, não é o motivo certo. Faça administração se você tem perfil de administrador. Já tem um vídeo aí, como é o curso de administração, o que faz administrador. Procura aí no canal esse vídeo, para você entender melhor se você tem perfil de administrador. E se você tiver perfil, não importa o que você faça, você vai ganhar dinheiro. A pergunta é... A pergunta que se faz normalmente é... O que se tem em mente quando se faz essa pergunta é justamente isso. Será que ganha bem? Porque eu não sei o que fazer, então se ganhar bem, eu vou fazer administração. Não é assim que funciona. Se você pensar no dinheiro, você não vai ser um bom administrador. Você precisa ter o perfil. Você precisa gostar daquilo que você faz. Outra coisa é... Existem degraus e degraus da administração. Existe um vídeo aí que fala... Quanto mais você vai subindo na empresa, menos você precisa do operacional, mais você precisa do conceitual. Ou seja, mais poder de estratégia, mais inteligência, mais pensamento. Então, quanto mais alto você está na hierarquia, mais você vai ter que fazer, mais você vai ter que pensar, mais você vai ganhar. Então, tudo depende de você. Se você quer se destacar na área de administração, como administrador, depende de você. Vai fazer alguma coisa, vai estudar, vai fazer curso, vai entrar num site, faz um curso online, procura fazer entrevista de emprego, procura ter experiência, monta o próprio negócio, faz alguma coisa. Mas não fica por aí perguntando, ah, quanto com o administrador? Como é que eu vou responder isso pra você? Se eu responder isso pra você responder pra você aí no comentário. Ah, o administrador ganha X. Com um administrador pode estar ganhando aqui, o outro pode estar ganhando 10X. Então, você não precisa, você não tem que se guiar por isso. Tá entendendo? Não tem que se guiar por isso. Então, pense o seguinte, quanto eu quero ganhar? Ah, eu quero ganhar 10 mil por mês. Então, 10 mil por mês. O que eu vou fazer como administrador pra ganhar 10 mil por mês? Ah, vou montar um negócio assim, assim, assado. Se eu vender isso, 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 eu ganho 10 mil. Beleza. Ah, você é administrador de uma grande empresa que paga isso. Tá, beleza. Mas pra você, você não entra nessa empresa já ganhando isso. Você tem que começar de baixo, ganhando menos. Você ganha menos e depois você vai subindo nos níveis da empresa até ganhar mais. Tem gente que começa como office boy, vai até virar gerente geral de banco, de grande empresas. Isso depende muito da pessoa. Então, essa pergunta, quanto ganha um administrador, é uma pergunta, desculpa, mas é uma pergunta inútil. Não posso dizer isso sobre quanto ganha um administrador. Eu não posso dizer isso nem sobre quanto ganha um médico, porque um médico do setor público ganha uma coisa, um médico do setor privado ganha outra. Outro médico que tem sua própria clínica ganha outra. Um engenheiro que faz uma grande obra ganha uma coisa, um engenheiro que faz uma própria pequena ganha outra coisa. Não tem como dizer. Não tem como dizer. O que tem como dizer é o seguinte, faça o seu melhor, tenha perfil de administrador e você vai ganhar bastante dinheiro. É o que eu posso te dizer. Agora, se você quiser escolher por dinheiro, aí você vai se dar mal, ok? Então, nunca mais na sua vida pergunte, quanto ganha um administrador? Não pergunte. Apenas faça o seu melhor, dê o seu melhor e os resultados financeiros virão, ok? Então, é isso aí. Até a próxima. Se inscreva no canal, dá um likezinho aí e depois a gente conversa melhor. Até a próxima.